Bom rapaziada, estamos em mais uma ilha de One Piece e graças a Deus o lag saiu. E como eu tava sem lag com muito tempo livre, até porque eu não fiz quase nada o dia todo, eu farmei bastante, hoje foi um dia que eu farmei muito, e o problema não foi nem ter farmado, mas é que eu tive uma ideia que tem a ver com isso daqui, tá ligado? Bom, vocês sabem que eu tô com a minha drip ali, com a minha quill, e bom, eu quero fazer hoje um torneio. Hoje eu vou fazer um campeonato, tá ligado? E quem ganhar esse campeonato, se for do bem, eu vou dar, eu acho que é a Gomu Gomu no Mi, que eu peguei, deve estar aqui no meu Ender Chest, cadê a Gomu Gomu no Mi? Quem ganhar? Vou dar a Gomu Gomu no Mi, e se for do mal, eu vou dar a Drago, e aqui vai ser o local do torneio. E o torneio vai funcionar como? Eu vou explicar quando todo mundo estiver aqui, como vocês podem estar vendo, tem várias cores, beleza? Porque tem 6 pessoas, então bom, eles vão lutar, e é isso que vai acontecer, tá ligado? E eu já vou usar esses 21 aqui de XP, na real de Points Up, eu acho que eu não vou conseguir chegar no level 50, mas qualquer coisa eu tento, depois dá mais uma farmada aqui até dar o tempinho. É, faltou bem pouquinho, então eu posso dar uma farmada aqui um tempinho, tá ligado? E já já eu vou abrir alguns baús meus, mano. Eu tô com o Motsulong, bem GG, tá, tô com algumas coisas, e aqui tá os meus baús, beleza? Tá, eu deixei pra abrir mais baú no vídeo, pra vocês não ficarem falando. Oi, o Crazy não tá abrindo baú no vídeo, o que é isso que é aquilo, blá blá blá. Então eu tô deixando pra abrir baú no vídeo, tá ligado? Pode ver que eu tô até com umas chaves lá, mano, tipo chave aqui, que eu comprei e falei, ah mano, quer saber, vamos abrir no vídeo, porque tem algumas pessoas que são muito chatas, e não acreditam, tá ligado? Então eu vou gravar eu abrindo isso daqui. Cara, é, eu vou ter que derrotar esses bichinhos aqui, não precisa nem ser muito, tá ligado? Mas eu vou derrotar aqui esses bichinhos, porque eu preciso de points up. Não tá vindo points up? Deixa eu pegar o points up. Tá, agora eu acho que aqui vem vir points up, cadê meu points up? Aqui, 17 points up. Tá, eu preciso de points up. Então pra derrotar points up, eu vou pegar aqui o Sissand, só pra ser um pouquinho mais rápido, e já já, assim que der, tipo, 7 minutos, que é o tempo que o PP ficar on, pra ninguém se derrotar, eu vou falar no chat, tá ligado? Galera, vem todo mundo no meio. Mas é praticamente isso. Nossa, eu peguei outro Diablo Jump, galera. Eu não aguento mais pegar Diablo Jump. Fora um monte que eu jogo fora, tá ligado? Que eu pego aqui e já jogo fora, velho. Não posso usar, cara. Tá, vamos spawnar esse Brook aqui. Eu vou derrotar esse Brook aqui, e já vou fazer o craft das minhas coisas, galera. E bom, é praticamente isso, bem fácil. Rei da Soul. Rei das sombras, é? Ah, tô ligado. Não, das sombras não, é das almas. Nossa. Esse ataque dele até que tira um pouco de vida, né, galera? Bom, mas eu tô muito forte, então esse ataque não faz nada comigo. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu. Tá, quando tem algumas coisinhas assim, dá um pequeno lag. Mas o bom é que a labassa aqui é bem menos lagada do que normalmente é as outras ilhas, tá ligado? Tá, vamos usar esse daqui e vamos pegar... E vamos fazer o meu negócio, velho. Três? Eu não sei se três vai ser necessário. Vamos ver. Não é necessário, galera. E eu não tenho mais points up? Não, não vou ter points up. É, eu vou ter que derrotar alguns bichos, cara. Ah, vai ser bem... Mano, na real nem vai demorar muito, cara. Nem vai demorar muito. E depois eu vou ainda atrás do Goldy Roger, tá ligado? Eu ainda vou atrás do Goldy Roger. Porque, bom, eu preciso de um Goldy Roger, cara. Bom, eu tenho alguns cartazes lá no meu Ender Chest, mas eu também não quero pegar eles, não. As outras de desroço, mano, é o mais chato. Na minha opinião, esse daqui é o mob mais chato de se derrotar, galera. Cara, eu acho que eu vou até ativar o Haki pra lutar contra ele. Mas nem precisa que eu já tô com uma força muito absurda, tá ligado? Mas é porque ele fica jogando pra longe, cara. Eu vou ficar até aqui, que aí ele não me joga pra longe. Beleza? Tá, até agora não me jogou pra longe. Acho que até porque eu tô atrás do negócio aqui, então ele nem vai jogar pra longe. Aí GG, 21. Cara, 21 não sei se é o necessário, cara. Mas aqui tem outro cartaz. Se não for do Kaido, que é bugado, eu derroto. Do Shanks. Pode derrotar o Shanks, vai. Derroto o Shanks. Nossa, o Shanks 20 mil de vida, galera. Tá, o Shanks eu vou ativar mais aqui. Tá, só pra dar um daninho a mais, que ele tem 20 mil de vida, ele não vai me derrotar, tá ligado? Mas só pra... Só pra dar realmente um daninho a mais. Tá, e agora que eu ativei o meu Cachecol, que ele não me derrota mesmo, cara. Bom, eu ainda tenho 3 minutos ainda antes de dar um anúncio aqui do... Do torneio. Então vai ser bem GG. E eu tenho certeza que derrotando esses... Nossa, meu motoslong acabou, véi. Eu tenho certeza que derrotando esses Shanks aqui, eu já vou ter o suficiente, tá ligado? Pra chegar no level 50, mano. Eu acho, né? Eu espero. Espero que eu tenha. Eu tenho que fazer logo meu haki do reimbuído. Porque se alguém me desafiar, eu tenho que estar de haki do reimbuído, tá ligado? Tá, o Shanks tá quase indo. Vamos lá, Shanks. E... GG. Nossa, deu bastante. Tá, achei só com esse daqui do Shanks, dá pra eu fazer, galera. Se não der, triste. Mas eu acho que dá sim. Ai, galera, tá faltando bem pouquinho, mano. Cara, eu preciso só de mais alguns points. Vai... Bom, tem 2 minutos, cara. Ah, é suficiente. Se eu achar alguns cartazes por aí. Bom, acho que não vai dar o tempo, não, galera. Vamos dar bem a real. Ah, véi. Tá, não vai dar o tempo, não. Na real, não sei se eu vou ter mais coisas aqui. Até porque eu saí derrotando todo mundo. Mas acho que não. Eu só vou ter baú, cara. Meu Deus, véi. Tá, vou ter que abrir fruta, então. Ah, nem sei porque eu vou abrir fruta, mas vamos abrir fruta, vai. Vai. Eu só quero abrir pro grabi. Bombi. Nossa, tá vindo uma santa aqui que eu nem sei o que tá vindo, véi. Eu quero pegar uma Ito, cara. Vamos ver o que veio. Vou ver outra Gomo, galera. Outra Gomo, Buda. Calma. Nossa, tô falando, é. Pelo menos tá vindo umas frutas boas, galera. Tá. Vamos pegar aqui mais algumas. Uh, veio até Soul aqui, véi. Bom, se alguém pegar aqui, eu só derroto ele. Nossa, mas é 12. Ai, véi aí, Tu. Vê aí, Tu. Nossa, guarda no Ender. Guarda no Ender. Guarda muito no Ender. Nossa, veio a Ito. A fruta que eu queria. Caraca, GG, galera. Bom, vou guardar até aqui. Já vou chamar geral pra reunião, mano. Nossa, nem preciso mais. Deixa ele pegar, eu derroto ele. Nossa, já vou chamar até geral pra reunião, véi. Caraca, moleque. Ainda tem mais cinco boas de diamante. Bom, enquanto todo mundo não chega, eu vou fazer algumas coisinhas. Preciso fazer sete, galera. Sete negócio de haki. Vamos lá, eu tenho. Uh, sete exato? Caraca, sete exato? Não, eu fiz só um. Ah, eu vou ter que fazer um por um, galera. Mas eu tenho pra fazer sete exato. Ai, galera, eu fiz um da observação sem querer. Tá, cinco. Não sei se eu vou conseguir fazer mais. Mas eu tô com cinco. Seis ao total. Deixa eu ver. Seis ao total. É, eu não vou conseguir fazer. Vai faltar dois. Mexe suave. O que acontece? Opa, tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui, mano. Todo mundo aqui. Ó, antes de tudo, vocês não querem me dar uma ajuda não, mano? Vocês tem que ir fragmento haki? Fragmento de haki? Eu tenho. Preciso de... Eu também tinha um, isso. Preciso de quatro. Aqui, toma. Toma, coisa. Aí, eu ia arrumar, mas o mano... Eu já peguei fora um instante, velho. Eu peguei fora. Não, isso daí é fragmento normal. Eu quero fragmento de haki. Mas é bom esse menino, hein? Menino. Tem aí, velho. Bate não, pô. A gente tá batendo aí, cara. Eu tenho 13. Foi mal. Arrumou aqui, ó. Bom. Tropa, eu chamei vocês hoje porque tem um propósito. Já te arrumaram? Já, né? Já, já me arrumaram sim, maninho. Bom, posso falar qual o meu propósito de hoje? Pode falar. Assim. Eu quero fazer um campeonato. Um campeonato. Como assim? É, tem essa arena aqui e tem aqui pra sortear os times, tá ligado? Eu não vou participar, eu só vou assistir. E quem ganhar vai ganhar um prêmio. Um prêmio muito bom, eu diria. Se você for do bem, você ganha uma Gomu Gomu. E se você for do mal, você ganha uma Dragon. Opa, agora eu vou te dizer. Opa! Então. Opa! Me dá os dois. Não, 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 não. Vai ser um torneio. É bom, tem quatro pessoas. Então é uma semifinal exato. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Mas Crazy, me tira uma dúvida aqui. O que é que tem um sutiã aqui no meio da aranha? Não, 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 não. É o outro do Homem-Aranha. Nem meio com essa. Ó, olha o peito do pai. Tem que tirar o cachecol também. Tá, viu? É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Então, bom, vocês estão prontos pra jogar esse torneio? Bora. Estamos prontos. Prontíssimo. Quem quiser... Ah, vou falar as regras. As regras são claras. Não vale item de profissão. Seja médico, seja se você for... Bom, um cirurgião que você pode chamar um exército pra te ajudar nessa luta. Você não pode fazer isso. Você vai poder usar habilidades da fruta. Você não pode sair dessa arena. Você pode usar todos os tipos de haki e espada. A única coisa que não pode é usar nada da sua profissão que vai te ajudar. Beleza, entendi. Me nerfou completamente, mas beleza. Ah, não pode usar profissão. Bom, tá todo mundo pronto aí, rapaziada? Toma, mano. Quem vai ser o primeiro a apertar o botão? Eu, mano. Então vai lá, toma. Vermelho. Vai lá, volte. Branco. Branco. Vai lá, Herbert. Vamos lá, vamos lá. Caraca, eu pensei que ia errar o botão, mano. Branco. Bom, Valt contra Herbert e Tawan contra Rhinos. Quem quer ir primeiro? Ah, não. Bora eu e você, Rhinos. É, pode ir. Ah, mano. Essa aí eu quero ver. Você tá com medo? Você tem que bater no peito e ter coragem. Porque ninguém aqui da Krill é medroso, tá ligado? Bora, bora. Bora, bora. É isso aí, Herbert. Não quero ver ninguém com medo. Então vai, no já. Um, dois, três e tá valendo o PVP. Meu Deus. Aqui do rei, do rei aqui do rei. Nossa, olha o tsunami em vindo. Olha o tsunami em vindo. O cara tá com o tsunami despertado ainda aqui, GG. Nossa, já foi. Nossa, já foi. Meu Deus. Então, né? Quem tava de tsunami? O Rhinos. Meu Deus, o cara perdeu. Ai, meu Deus. Tá, você tá na final. Depois o Rhinos volta pra cá, velho. Vai lá. Meu Deus. Valt e Everton, pode vir. Pera aí, dez segundos. Vambora. Um, dois, três e valendo. Meu Deus, o cara errou o haki. Acertou. Caralho. Não deu nada. Ai, meu Deus. Prontinho. Ai, meu Deus. Meu Deus. É, Valt, quase deu pra você, cara. Bom. Eu nem me esqueci, eu falo a verdade. Agora é Tawang e Ebersh. Ah, já vou até ficar aqui já, então. Vai. Um, dois, três e valendo. Pô, mas pior que o meu haki do rei não tá funcionando agora. Vendo. Aí é torneio. Ai, meu Deus. Um hit. Ai, meu Deus. Já morreu? Já morreu, já. Então, Ebersh, você foi o vencedor e combinado não é caro, tá ligado? Opa, mas você é do bem ou você é do mal? Eu sou do mal, mano. Eu tô de caidão, esqueceu? Ah, tá, então. Caidão. Calma aí que eu tô bugado aqui. Bom, isso eu sei que se você quiser lutar contra o pai, né, é só falar, porque o pai tá muito disposto a sempre pvp, né? Ô, Ebersh é interessante, hein? Oi, cadê? Vem cá, mano, tu já tá de dragon, cara. Tipo assim, tu quer me dar aí pra negociar, a gente faz isso. Mas o Valt, você é do bem? Valt, você é do bem? Você é pegando detalhes, você é do detalhes. Tu não pode nem comer minha kumanomisa. É, então, Valt, calma aí, que você tá com o seu nick bugado, vai. Olha isso. Aê, agora você volta aí com o nick normal, Valt. Pronto, tá com o nick normal. Bom, é isso, isso foi o torneio, eu acho que espero que vocês tenham gostado. Quem quiser lutar comigo, só me mandar um tell aí, fala, crazy, bora lutar aqui. Bora lutar, crazy. Você quer, você quer uma na brincadeira aqui? Uma na brincadeira. Ah, quer aí, Herbert, quando você falar. Mas calma aí, que a minha fúria, minha fúria acabou, deixa eu só... Não, espero voltar. Calma aí. Mano, calma aí, por enquanto essa fúria volta, eu vou ver se eu derroto só alguns bichinhos. Eu preciso só de um level, véi. Ai, meu Deus. Oh, eu tenho um Luffy aqui, se você quiser, tipo cartaz. Dropa ele, dropa ele aí. Tá aqui no Wander's Chest. Se não for muito incômodo, né, mano? Acabei de dar uma dragon, não é incômodo um look não. Não é incômodo nenhum. Um look vai ser incômodo, tô aqui, ó. Tô aqui, ó, dá até dois aí, ó. Valeu, cara, acabei de dar uma dragon pro cara, falando que vai ser incômodo. Por enquanto, bora no PVP, deixa eu. Mas vocês estão sem item? Vocês estão com item tudo aí? Ah, tô com os itens. Ah, eu tô com uma fruta. Eu tinha uma fruta não. Ah, eu só perdi minha fruta. Eu também perdi. Mas, é, usa o maninho aí. Ah, peraí, eu vou comer a Buda. Vocês têm que treinar mais um pouco, galera. Vocês tomaram hit kill, mano. Que que é isso? Eu tô voando. Eu acho que eu tô voando. Ô, que que é isso? A tela tá escura. Porra do céu. O Luffy usou o Haki, mano. Não, mano. É o de Yami, né? Ah, é você? Ah. Ah. Solta aí o Eami, na moralzinha. É o maninho. Nossa, eu achei que era o Doflamingo. O Valt, puta. Eu ia, mano, eu ia acabar com o Valt, mano. Nossa, eu olhei o Valt e falei. Nossa, eu nasci um Doflamingo aqui, mano. Vou detonar o Doflam. Ô, Crazy, quando você estiver pronto aí, não pode ir já. Calma aí, deixa eu só o Doflamingo aí, então. Tá, como é que você tá? Ai, meu Deus, mano. Cara, tá de bunda aí, mano. E aí, não, aí eu tô confundindo as coisas. Bom. E aí, que... É, bom, Herbert. Tô pronto, velho. Então, então, vambora. Pode ir? Vou ativar os trem aqui. Demorou? Pode ir. Vai, falando. Falando. Olha. Me derrubaram, derrubaram junto. Eu não tô vendo nada. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Me acharam também. Tô só um puta, hein, galera? Eu só não posso. Enquanto isso, eu assisto os caras. Oxe, meu Deus. Cadê o cara? O cara fez em mim nada fácil. Ai, eu travei. Nossa, travou toda a minha tela, mano. Cara, cara. Que a gente tá morrendo. Que a gente tá morrendo. Mas obrigado, Herbert. Quer dizer que a gente tá morrendo? Não, obrigado, obrigado. É o aqui do Revinho embutido. Não, não, mas eu queria mesmo. Valeu. Ah, esse aí eu queria trocar de fruta, né? Vai matar a Zan, não quero morrer, não. Agora... Bora, Raul. Agora eu tenho a brava. Ah, ô, louco, mano. O que é então? Oxe. Bora. Mas não tem ninguém com ela. Quem? A Gomo? Não, a Ito. Eu acho que o Inê tá com ela, mano. Não tá, não. Ele tá de mochi. Mano, não tem x, não? Não, acho que ninguém tá de Ito. Não é? É, eu vou ter que guardar um... Eu vou ter que guardar pra mais... Bora, bora, bora. Não, você não usa a Gomo Nica, então? A Gomo Nica? Eu sou do mal. Ah. Ah, mas eu já tenho uma mini estratégia, mano. Só que eu queria trocar de fruta, mano. Então, tô bem feliz já por ter perdido o PVP. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei feliz em perder um PVP, mano. Ah, é? Fiquei com 50. Nossa, é porque eu travei, mano. Você acredita? Pois é. Não, eu vi. Você deu uma travada, eu dei um tapa e você morreu. Ah, mas tá suave, mano. Ah, tem essas frutas aqui que eu posso te oferecer. Vira a tabugada, Valdi. Ah, pega aí. Não, não, não vou comer nenhuma fruta, não. Vira a tabugada? Demata. Ai, meu Deus. Calma aí. Ai, meu Deus. Ah, você falou que eu poderia pegar, né? Não, mentira. Deixa eu ver aqui esse balu, ó, que legal, mano. Vou matar, hein? Não, não, não. Não, tô, tô, tô. Tá aí a goma, tá aí a goma, tá aí. Não, é da mesma tripe, pode pegar. Não, não. Fazer raid. Tá bom, eu posso pegar? Depois a gente faz uma raid. Não, você não. Nossa, mesmo. Eu tô vendo mesmo. Você não. Eu vou ter que fazer um jeito pra conseguir comer minha item. Mas, bom, galera, esse daí foi o torneio, tal. Eu espero que vocês tenham gostado do torneio. Que, bom, agora eu vou ter que fazer um jeito pra conseguir minha item. Mas eu já sei como tá bugado, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que derrotar só o Doflamingo. Ai, se eu derrotar o Doflamingo, eu consigo pegar a item, tá ligado? É, GG. É, só achar um spawnado aí. Mas é isso. Será que não é o Tenshi que tá com ela, não? Não, não. Porque o Tenshi nem pode usar. É do bem. E o Lothi também é do bem. Então, tipo, o Inê tá de mochi, que é do mal. E nenhum de nós tem. Então, não tem outra pessoa. Até porque, tipo, o Tenshi entrou, mas o Tenshi não tinha fruta. É. Então, é só derrotando o Doflamingo. Mas é de boa, porque, tipo, tá falando que eu não... Que eu não tenho a item, que eu não tenho a tag dela. Mas se eu derrotar o Doflamingo, então eu pego a tag dela, tá ligado? Uhum. Aí é bem GG. Mas é isso, tropa. Vou em busca do Doflamingo. Essa galera, eu tive que sair do mapa pra achar esse miserável, mano. Meu Deus, vem cá, Doflamingo. Eu preciso derrotar você pra conseguir comer minha item. Tá, eu tô sem o dano, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, e também tô sem o meu negócio. Mas não tem problema, não. Pega aqui. O dano dele é tão irrelevante, galera, que eu posso parar, voltar, parar, voltar. E agora sim eu consigo derrotar esse miserável. Bom, se eu derrotar ele, eu pego a tag da item, tá ligado? Então eu precisava derrotar o Doflamingo. Mas aí eu vou conseguir comer a item. Graças a Deus eu troquei de fruta, galera. Eu queria do fundo do meu coração trocar de fruta, tá ligado? Agora que eu vou conseguir trocar de fruta, vai ser muito mais god, tá ligado? Tipo, muito god mesmo. Vai ser bem GG eu jogar PvP com qualquer pessoa. Porque eu tenho uma estratégia muito boa de Sunlong, Stun e Haki do Reimbuído pra jogar de item, tá ligado? Só que eu tenho que ser ligeiro, mano. Tipo, eu tenho que ser muito ligeiro. Ele abriu a gaiola, mas não vai adiantar de muita coisa, não. E a item também é a melhor fruta pra farmar. É GG, já era. Agora é só ela comer minha item. Saiu a gaiola? Saiu. Agora é só voltar. E eu acho que com esses itens também eu consigo fazer o Haki do Reimbuído. Então, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Os caras maninha aqui. Insanos. Toma aí. Fazer aqui e... Bem. Vamos ver? Uh, cheguei. GG, galera. Agora eu consigo pegar esses oito e despertar Haki. E eu vou ter que fazer um Haki do Rei ainda do Luffy. Caraca, será que eu vou ter que fazer um do Luffy ainda? Hum, vai faltar alguns despertar Haki. Tá, tem problema não. Depois eu pego aqui o do Luffy. Eu não sei se eu já tinha o do Luffy. Mas eu acho que nem no meu Eldritch Hatch eu derrotei. Mas tá bom. Nove. Eu consigo fazer fácil isso. Tá? Do Flaminho que eu tenho. Ah, vai ser bem de boa. Deixa eu ver pegar minha item aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. É. Tá bugado. Eu acho que só quando eu sair entrar no servidor eu desbugo. Bom, mas só pegar aqui o negocinho já era. Bom, rapaziada. Eu já tô aqui em outra ilha. Eu tô fazendo modo história. Só que, bom. Vou aproveitar e já vou fazer o meu Haki do Rei, tá ligado? Vou aproveitar e fazer o meu Haki do Rei porque o Inei entrou no servidor e ele tá andando junto com o Herbert. Então, talvez pode ser que os dois venham pra cima de mim. Eu tô um pouco preocupado. É bom me defender, tá ligado? E como eu não tô conseguindo comer a... Oita, poxa, viu? Como eu não tô conseguindo comer a item, eu vou comer a Rie. Só pra stunar, tá ligado? Pelo menos é fruta de stun. E eu tenho que lembrar qual é o poder de stun da Rie. Porque faz muitos anos que eu não uso a Rie, Rie, tá ligado? Mas não, não, não. Cara, eu perdi aquele PVP pro Herbert porque eu realmente larguei, mano. O próprio depois falou na calca que ele ia perder, mano. Caraca, se não fosse o lag, véi. Mas tem problema não. Vou chorar não, tá ligado? Nossa, mas essas travadinhas aqui. Se tiver outro PVP, vai me lascar, Coscó. Beleza, vamos pegar aqui e vamos fazer aqui. Bom, eu não posso perder esse Haki do Rei, mas nem a pau, galera. Porque ele é chato de fazer, tá? Cadê? Luffy. Pronto. É um Haki chato de se fazer, galera. Aí, fiz o Haki do Rei Imbuído. Cara, eu acho que pode usar todo mundo, né, mano? Se não poder usar, é tristeza. Mas o Herbert é do Maui tá usando, então pode usar sim, cara. Eu já guardo aqui o do Katakuri. Pelo menos eu vou ter o do Katakuri. Guardo assim com o Fragmento. E vou voltar a fazer o modo história. Ué, tem X. Eu já tô quase zerando. Eu já tô aqui em Alabasta. Eu já consigo zerar e pegar logo o meu Guepo. Nossa, droppou, galera. Finalmente. Deixa eu pegar aqui minhas coisas. Eu quero pegar só o Guepo. Deixa eu ver se eu peguei o Guepo. Peguei. Peguei o Guepo, GG. Meu Deus, tem uma bruxa aqui, velho. Que bicho insuportável. Bom, tenho bastante ataque, galera. Pra stunar é muito ataque de stun. É, muito ataque de stun. Bem GG. Fora que eu posso dar isso daqui ao invés do soro. Ó. É bem GG. Mas eu acho que é melhor deixar o soro. Que aí deixa meu corpo mais duro. E resistente, tá ligado? Bom, será que ele tá tendo uma perseguição e eu não tô percebendo? Sei lá. Ah, tem alguém de dragon. Acho que é uma perseguição. É um monte. Caraca, é uma luta. Que massa. Nossa, o cara tá de mero. Ai, meu Deus. Ó, tem enchi. Ele foi de base. Ai, meu Deus. Olha ele subindo a escada aqui, bonitinho. E aí? Será que é uma emboscada? Vou ficar aqui de cima. Será que é uma emboscada? Ah, ele me chamou pra x1. Ah, vamos lá, né? Calma aí, vou ter que pegar o meu... Aqui da observação. E GG. Vou até deixar ele falar, tropa. Mano, vai ser eu acertar o stun, galera. Ele tá de dragon. Pronto. Ele ativou a dragon. Tá. Prendi. Já era, tropa. Vamos lá. Já era. É, galera. O Crazy ganha de uma dragon, tropa. Bom. GG. Ah, ele é bom, mano. Ele joga bem, mano. Ele joga bem, mano. Ele joga bem, mano. O Herbert é muito dólar, galera. Eu gosto dele, mano. Eu espero que ele não esteja me levando na ironia, 3 horas. Porque eu realmente gosto do Herbert, mano. Pô, massa, véi. Tá, mas... Ah. Bom, acho que ele escolheu o adversário errado. Porque na outra eu perdi porque eu travei. Eu ganhava até de suna, mas... Tô com uma fruta que eu sei jogar, tá ligado, galera? Então é um pouco difícil jogar de mim. Ah, bem GG, né, mano? Solong. Eu quero ver o modo que dá resistência 4, galera. Eu acho que eu vou parar de usar o modo Solong que dá resistência 3. E vou em busca, acho que, do olho do Roger, que deve dar resistência 4. Alguma coisa assim, mano. Bom, é praticamente isso, véi. É, eu vou falar. Bom, amigo, nos vemos amanhã, né? Eu acho que eu já fiz tudo. Já fiz o haki do reimbuído. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer, tá ligado? Eu não tenho mais muita coisa. Só ver se alguém vai me atacar aqui. Não, não vai me atacar não. É, é praticamente isso, né, galera? É... Depois cola aí. Eu não sei se esse soro também é muito bom. Eu vou testar em off. Se compensa ficar de Solong e soro ou bom. O olho do Roger, que deve dar resistência 4. Algum modo que der resistência 4. Vou testar esse ataque. É que esse ataque é meio inútil, né, galera? Então eu não curto usar muito ele, não. Prefiro deixar comida aqui nesse ataque aqui. Tá. É, eu acho que tá bem safe. Eu acho que o Ebert quer falar comigo. Não sei. Meu Deus, o cara tá testando a OP. Meu Deus, a OP vai lagar meu PC, mano. Bom, eu sei jogar de OP, galera, também. Vocês falam tanto da OP. Eu acho a OP muito fácil de calterar, mano. Sem memes. Sem memes. Tem no My Ender P, o Motos Long. Quem tá de OP ali? O Tenchi? Mas o Tenchi não vai saber usar a OP. Nossa, ele não vai literalmente saber usar a OP. Eu acho que ele não vai saber usar a OP. Quem tava licinado? Era o próprio Tenchi. Meu Deus, depois eu vou ter que ensinar o Tenchi a usar a OP. Eu vou ter que ensinar o Tenchi a usar a OP. E aí, parceiro? Tava querendo falar comigo? Opa, nossa, que susto, mano. Não, não, foi mal. Quer que eu tire esse daqui? Foi você que usou isso? Não, não, foi eu não. Você quer que eu tire esse daqui? Essa nevinha? É, que vem no meu segundo pé. Calma aí que eu vou tirar aqui, pra eu não acabar ensinando você, não. Pronto. E aí, você quer falar? O que é isso? Que stun foi aquele? Tá usando o stun da Ice, hein? Ah, mais ou menos. Eu não queria usar essa fruta pra mandar bem a real. Ela é boa, pô. É boa pra caramba, você olha o Tenchi. Ela é boa, tá ligado? Ela é boa, só que não é uma fruta que eu gosto, não. É, bom. Eu curto ela. Na verdade, atualmente, eu tô tentando aprender a jogar muito com a Moti, velho. Ah, eu vi. Eu vi. É, deu pra ver. Aham, você prendeu, depois soltou o poderzinho e tal. Usar a Moti com calma. Complicado a Moti, aquela só tem dois ataques que são muito úteis, velho. Cara, você quer que eu te dê uma dica? Ah. É, Diablo Jump V2. Quando você prender no stun, segura o ataque do Diablo Jump que ele gira. Mas o que vai ajudar, amigão? Eu não posso usar. Ah, você não consegue? Não, eu não posso. Eu estou mal, velho. Ah, é. É verdade. É, então. Se você for usar alguma coisa, segura, eu vou usar isso aqui, ó. Nossa. Nossa, então, é porque o Diablo Jump, se você prender e stunar e segurar o ataque mais forte, a vida desce que nem água. Ai, doidão. Olha só. É, então. É fortinho, né, velho? Olha o combo da Moti, no caso. Sim, é bem chatinho, né, mano? É bem tante, cara. Mas deixa eu usar isso aqui, senão eu vou de base também. Calma aí, que eu não estou com o meu negócio ativado, não, aqui do Katakuri, velho. É bem irritante o dano da Moti, cara. Se eu quiser usar um combo, eu posso usar esse combo aí, tá ligado? Eu não posso usar o Diablo Jump. Se eu fizer usar o Diablo Jump, seria mais GG. Mas, tipo, esse combo aí já é muito bom. Eu tinha esquecido que não pode, que é do mal, tá ligado? É, então. Ah, é porque até agora eu não encontrei ninguém que fosse necessário usar esse combo inteiro, velho. Ah, sim. Quer testar, tentar tomar? Mano, ah, sei lá. Se for pra lutar, dá pra lutar. Mas, senão, eu vou só perder, cara. Se eu deixar, eu não vou aguentar, não. Eu... Até porque, tipo, o Moto Slung é resistência do que não aguenta, tá ligado? Não, mas, droga, cola aqui só pra ver, pô. Você consegue usar o aqui do preservação ou qualquer coisa? Então, pega uma seringa aí já. Deixa só ele voltar, então, meu, aqui. Vai lá. Pega só uma seringa aí também, pra você ver, tipo, o dano da mocha atual, cara. Ainda mais depois que desperta, fica muito roubado. Não tem atenção de bateria contra você, mano. Não, de boa. Deixa eu tirar mais ataque aqui. Tu tem que me pagar ainda, né? Depois que você pagar, a gente pode fazer uma batalha. Eu acho que eu consegui umas frutas, mas... Não, não, não tô tendo sorte. Não tô tendo sorte. Cara, eu juro pra você, eu peguei duas Dragon e não peguei Rage. Até uma das Dragon eu dei pro Herbert. Exato. Ele falou. Ele disse. Assim, deu é a palavra muito forte, né? Ah, não. Eu fiz uma brincadeira, mas é que, tipo, eu não tô tendo sorte pra pegar isso. Pode testar aí, né? Caraca, que porcaria, mano. Então. Quer ver? Uhum. Usa aí. Vai lá. Bom. Vai. É forte. Olha isso aí. É, minha vida desce. É forte. É forte. É bem fortinho. É forte, eu tive que usar. Fiquei com 20 de vida. É bem forte, né? É forte, é forte. Ela por si só... E eu não usei um dos ataques em você. É sério? Faltou usar um dos ataques. Meu Deus, o Tenshi tá lagando aqui meu mine, mano. O cara... O cara lagando aqui meu minecraft. Olha ele de... Ô, ele tá com ela despertada, hein? Quem? O Tenshi. Essa daí foi a mera despertada. Essa aqui é a mera? É a mera despertada. Ela é bem roubadinha, se a pessoa saber usar. Ah, sério? Então eu tenho que ativar aqui. Que boa cidade. Ah, ele tá farmando. Tadinho, pedindo pedaço. Pedaço. Pedaço de nada, o Tenshi, mano. Tadinho, mano. Tem que arrancar a fruta desse verbo. E era fruta de rage ainda, mano. Ô, e ele tava com ela despertada? É sério? Ela despertada primeiro cai um negócio de fogo em cima e depois gira, tá ligado? Entendeu? Se usar a mera despertada tipo de cima, né? Boa pausa de cima. Você consegue derrotar o cara, tá ligado? Ela é bem fortinha. Ela é bem fortinha. Pode ser que seja forte mesmo. Eu tô testando agora pra ver o dano da Doug, velho. Ela fica com dano muito absurdo, velho. Não, é boa. Em pensar que eu nem tive que usar todas as skills em você, você ficou com 20 de vida, né? É, eu fiquei com 20 de vida. Eu tive que usar rapidão aquela observação. Sorte que eu tinha. Se eu usasse esse ataque aqui, eu tinha morrido. Provável. Porque ele... Não, ele dá os 20. E ele também estuna, também. Ah, ele não chega a estunar a estunar, não. Ele é que nem isso daqui, meu, aqui, ó, que eu tava usando. O espaço. Ele quitou, ele quitou. É que nem isso daqui, ó. Não chega a estunar, mas deixa lerdo, tá ligado? É, não é o stun. Deixa o cara lerdinho, tá ligado? Nossa, e eu nem gosto de usar isso por conta do barulho que fica na minha cabeça, cara. É um barulho insuportável, mano. É estranho, ó, apareceu o Tenshi, mas não apareceu o fiel escudeiro dele, o Lost, dessa vez, né? Ah, que bom. Acho que eles já cansaram de apanhar um pouco, né, velho? É, o Tenshi todo... O engraçado é que o Tenshi toda vez aparece e ele aparece justo em cima de mim, mano. E é muita surra que eles tomam. É, eu consegui pegar o que eu queria pegar, mas eu tô muito decepcionado, mano. Então, é que eu não tive sorte, cara. Entendi. É, tá tenso, mano. Bom, basicamente, acho que eu criei um combo hit kill da Doug, então, se eu posso falar. É, se você conseguir pegar certinho. Se o cara já tiver, tipo, sem nada ali, isso já era, tu ganha. E eu tenho que treinar minha Dragon. Orra! É. É que a Dragon é o dano, né, mano? Você precisa de um suporte pra jogar de Dragon, porque a Dragon você vai ter que ruxar. E se você ruxar... É, igual, tipo, você me prendeu, não tinha o que eu fazer. É, então, se você ruxar contra alguém ali, da Dragon é meio paia, né, mano? Porque, tipo... O bom da Dragon é que ela tem stun. É, também, só que é um stun bem ruimzinho também, né, mano? Mas tem, né? É, isso sim. Que nem o... Pra lutar contra você, eu te prendi e depois eu usei o meu haki da observação só por desencargo de consciência, tá ligado? Por isso que eu usei bem depois do meu haki. Então... É... A Dragon precisa de um suportezinho, aí é GG. Se a Dragon tiver, tipo, uma I... Uma I, uma Rie... Ou até mesmo uma Suna. A stun da Suna é bem bom. Verdade. É, o stun da Suna é em área também. É, então... Bom, eu tenho... Falando em Suna, eu tenho que ir aqui, velho. Vejo vocês depois, valeu. É nóis, eu também vou embora, mano. É isso, tropinha. A partir da próxima ilha... Eu falei que naquela hora eu perdi o Herbert porque eu tinha lagado, mas... Bom, o pai sabe combate tudo. Talvez eu jogue com essa fruta na final, mas eu queria mesmo a Rie... Não, a Ito. A Ita é a melhor, na minha opinião, de stun. E, bom, eu vou pedir pra alguém do meu time ser dano. Eu preciso de um dano no meu time. Eu preciso de um dano no meu tempo, mas eu preciso de um dano no meu tempo. O que é isso?